Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu apresentar hoje para vocês aqui essa bela residência perto do mar aqui no Balneário de Presidente. Acompanhe no vídeo. Então pessoal, essa aqui é a rua Luiz Osório, na Presidente. Está aqui a fachada do imóvel. A rua, como vocês podem perceber, é bem alta. Vamos lá, já. A entrada, tanto a calçada, como a frente aqui da casa, é toda em pavé-s, esses bloquetezinhos aqui, como dá para perceber. A gente vai estar entrando aqui pela garagem, ela tem espaço para um automóvel. Aqui a gente tem a churrasqueira, com acesso ali para a cozinha, já vou mostrar a cozinha. Aqui um banharinho auxiliar. Aqui do acesso da garagem, a gente já tem a sala de estar. bem confortável, bem ampla, com lareira, ali a porta da frente, bem ampla também, torna o ambiente bem agradável, bem arejado. Vamos aqui para a cozinha. Cozinha individual, bem ampla também, bastante espaço. Aqui eles fizeram um acesso, que eu falei lá na garagem, é bem interessante. Dá acesso ali direto para a churrasqueira, bem prático. Vou tomar uma passada para ver os dormitórios. Essa casa toda em laje de concreto, uma chapa maciça. Aqui a gente tem outro banhinho social. E são ao todo três dormitórios. Aqui a gente tem a suíte do casal, que fica na parte da frente da residência. Todos os dormitórios tem ventilador de teto. Aqui o banheiro da suíte. E um também maior que os outros. Detalhe, toda a mobília da casa fica. Nada sai, apenas itens pessoais. Passar aqui nos fundos. Tem um patiozinho razoável aqui nos fundos. Uma leazinha de serviço. É a única parte da casa onde precisam um pouquinho de manutenção na maior parte de limpeza. Eu vou lá para ver as famosas gan aqui ou não. Não quem é aqui. Vamos lá. Vamos lá para ver o quedário. Vamos lá.